Nessa apresentação, vamos explorar algumas incríveis curiosidades sobre um dos maiores nomes do funk nacional, MC, MC Paiva, cujo nome verdadeiro é Paulo Henrique Paiva da Silva, nasceu em 12 de março de 1995 em uma comunidade carente de São Paulo. Desde cedo se apaixonou pelo mundo do funk e começou a escrever suas próprias obras. Própria canção. Com o tempo. O talento de MC Paiva chamou a atenção de produtores musicais e organizadores de shows. Ele começou a se apresentar em festas e dançar nos bastidores, ganhando inúmeros fãs que reconheceram suas letras. Em 2016, Paiva lançou seu primeiro hit, Vem Me Satisfazer, que conta a história de um amor infeliz. A música virou hit nas rádios e redes sociais e MC Paiva saiu de cena para se tornar um nome familiar na cena funk carioca. Desde então, MC Paiva lançou uma série de sucessos como Tacalou Demais, Ó Novinha e Bondi do Paiva. Suas letras falam sobre temas que vão desde festas e amor até questões sociais e políticas. MC Paiva não é apenas um cantor, mas também um ativista social da juventude. Ele esteve envolvido em projetos que ajudam a capacitar jovens de baixa renda e reduzir a violência em suas comunidades. Com sua música e atitude, MC Paiva se tornou um ídolo para muitos jovens no Brasil e no mundo. Sua história de sucesso é uma inspiração para todos que lutam para realizar seus sonhos, independentemente de origem ou situação social. E aí, pessoal? Estamos muito felizes em receber o talentoso MC Paiva, aqui no nosso show de funk. Com sua voz poderosa e presença no vídeo, ele vai fazer essa música ficar na memória de todos. Música Desembrulhar o presente e botar pra tocar no carro Antes era mó pernada, carro de balanço tem que tá aí baixado Barfone é três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sabe, chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os molecos que o corte na égua com o golfe, o sapão vai encostar Você que é o quadro que treme na etude vai me envijar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de creme Já passei a fase de um moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brise coisas futas a vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim, tenta me atrasar, abre alas porque tô pelo certo Duxa natural, cachoeira, refresca a mente do bandido SJ, cipa ali do Paraíba, só a menor envolvido Não seja mais um parasita, seja no cor, é um moleque trampista Bata de cara com problema ainda, se tem um sonho vai na reconquista Desembrulhou o presente, bota pra tocar no carro Antes era mó pernada, carro de balando tem que tá rebaixado Basta né três igualzinho ao patrão, sempre de quebra na observação Sempre chega a hora de escutar, hora de falar e hora de embaçar Os molecos que o corte na égua com o golfe, o sapão vai encostar Você que é o quadro que treme na etude vai me envijar Ainda bem que tô com a minha mulher, sigo tranquilo no giro de creme Já passei a fase de moleque, acendo uma bomba e assisto uma tela Não brisa coisas futuras a vida, vale descarto, foco no progresso Os coisa ruim tenta me atrasar, abre alas porque tô pelo certo Duxa natural, cachoeira, refresca a mente do bandido S.J. Cibale do Paraíba, só a menor embuído